Esparguete cremoso com grão de bico, vegetariano e proteico. É tão, tão delicioso! Lovar alguma uma frijadeira larga com azeite, cebola, cenoura partida em pequeninos cubos, pimenta também partida em pequeninos cubos, grão de bico cozido, pimentão doce, alho, salsa. Misturar tudo. Regar com um bocadinho de água, se temperar com sal e deixar cozinhar. Acrescentar queijo de creme e misturá-lo. E deixar que cozinhe mais 2 minutinhos. Nesse tempo, preparar o esparguete gourmet pronto em 90 segundos. Acerte a textura do molho com um pouco de água da cozidura da massa. Escorra a massa, misture e sirva com salsa picada. Receita completa e as dicas na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí